Oi, bom dia! A exportação da carne suína brasileira até a terceira semana de março apresentou melhora no resultado. A China foi um dos principais mercados a negociar com o Brasil. De acordo com os números ainda preliminares apresentados no começo desta semana pelo Ministério da Economia, as negociações internacionais de carne e insulina já superaram o volume exportado durante todo o mês de março do ano passado. Mais de 66 mil toneladas do alimento foram repassadas para outros países, isso até a terceira semana do mês. Para efeito de comparação, nos 31 dias de março de 2020 foram exportadas pouco mais de 63 mil toneladas do produto. Aliás, nos últimos seis meses as vendas internacionais do alimento atingiram o maior estágio, segundo consultoria particular. O que ajuda a explicar esse movimento de alta ainda de acordo com essa mesma consultoria é o crescimento na demanda da importação de carne e insulina brasileira por parte da China nas três primeiras semanas de março. A potência asiática precisou aumentar os negócios com o Brasil por conta da peste insulina africana, que apresenta multiplicação de casos no país. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro fechou um convênio com a Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro e a Associação Fluminense dos Produtores de Cana para multiplicar e difundir variedades de cana geneticamente aprimoradas. O acordo vai ser responsável por trazer oito novos tipos de mudas para a região. A semeadura é feita nestas caixas com material próprio para desenvolver as mudas de cana. As sementes são selecionadas e produzidas numa parceria da Universidade Federal Rural do Estado do Rio com outras dez universidades federais. Só este ano o projeto de melhoramento genético vai lançar nacionalmente 21 variedades do tipo RB, como são classificadas as variantes brasileiras no meio científico. E com o objetivo disso, aumentar a produtividade dos canaviais. Aumentar a produtividade não só agrícola, mas industrial. Permitir que o produtor rural possa, sem investir nada além do que o preço normal de uma muda, possa ter ganho de produtividade. Os pesquisadores buscam por variedades mais resistentes que se adaptem ao tipo de solo e também a regiões com pouca chuva, como é o caso do norte do estado do Rio. Alguns tipos podem, inclusive, produzir de forma precoce, adiantando até o período da safra. O importante é sempre trabalhar com qualidade, trazendo materiais rústicos que se adaptem aos nossos ambientes. Todos sabem que os nossos ambientes são ambientes de pouca chuva, ambientes com solos mais difíceis de trabalhar, alguns com baixa fertilidade. Então, a gente tem que trabalhar essas diversas vertentes materiais que atendam às diversas condições do produtor. Por isso que a gente vai multiplicar mais materiais para poder fazer uma análise mais concreta de todos eles e o produtor possa ter um ganho para ele. A UFRRJ fechou convênio com a Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro, a Coagro e com a Asflucan, Associação Fluminense dos Plantadores de Cana, para multiplicar e difundir variedades de cana geneticamente aprimoradas. A princípio, o acordo será responsável por trazer oito novos tipos para a região. A importância dessa parceria para o produtor, para a nossa região, é muito importante. Porque tem anos que não tem essa diversidade de variedades. E a gente fica, enquanto São Paulo e Espírito Santo estão renovando o seu plantel de variedade de cana, nós estamos ficando atrasados. Então, a gente fez a parceria Asflucan com a Coagro e a Universidade Rural para ele ter ano trazer essas novas variedades para a nossa região aqui, para ver se melhora mais a produtividade em questão de peso e de sacarose da cana de açúcar. No norte fluminense, a safra começa geralmente em maio e termina em novembro. Os produtores rurais aproveitam a época mais chuvosa para o plantio e já tem agricultor plantando desde fevereiro. A cana pode ser colhida no período de um ano e meio e é um produto considerado melhor pelas usinas. Outras áreas começarão a receber as mudas apenas em setembro. Neste caso, a área cultivada será colhida em setembro de 2022. Este representante da Associação Fluminense de Plantadores de Cana explica que os agricultores não terão um custo a mais na produção ao adquirir as novas variedades. O preço vai ser praticado como sempre foi praticado, com as outras variedades. E essa parceria a gente vai fazer um viveiro, vamos fazer viveiros distribuídos na região, vai ter viveiro em Oteiro, vai ter viveiro aqui na matinha ali, quem vai para Cana Brava, vai ter viveiro em Sapucaia. Então nós vamos fazer viveiros para desenvolver essas variedades e futuramente poder passar para os produtores. E essas tecnologias são fundamentais para o setor, né? Como as variedades que são desenvolvidas também na Universidade Federal de São Carlos, Campos Araras. E agora tem boa notícia para os produtores de café. O Conselho Deliberativo da Política de Café aprovou quase 6 bilhões de reais para linhas de financiamentos do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o Funcafé. O crédito é para custeio, comercialização e aquisição do grão da atual safra, uma forma de criar capital de giro em uma das indústrias que mais movimentam a economia brasileira. A informação é do Ministério da Agricultura. Você vai conhecer agora uma nova variedade de arroz, é o SCS 125. Foram 14 anos para desenvolver o grão, mas a novidade só deve chegar ao consumidor no ano que vem. A aparência é igual às outras variedades de arroz. O processo é o mesmo. Dedicação à pesquisa e análise para chegar a um produto único. De qualidade, que seja 100% catarinense, o que leva mais de uma década. A cada novo lançamento de um grão, ele já passou por muitos testes, só para depois ser nomeado. O SCS 125 é a variedade de número 33 a ser lançada pela EPAGRE. Para chegar a este grão, foram 14 anos de pesquisa. E o consumidor final vai ter acesso a ele só o ano que vem, primeiro ano da colheita. O Edivani, engenheiro agrônomo e produtor rural, tem expectativa quanto ao plantio. Para ele, alguns aspectos diferenciam essa variedade das outras. O SCS 125 é mais resistente aos acamamentos, ventos fortes que provocam as quedas das hastes dessa cultura. E nesse quesito, todos ganham, principalmente o produtor rural. O consumidor em si vai continuar tendo no seu prato o arroz longo fino que ele está acostumado. Para o produtor, no entanto, muda muita coisa, ou muda alguma coisa, né? No sentido de que é uma variedade que acresce um pouco novamente em produtividade, ela é um pouco mais produtiva, e principalmente em sanidade. Ou seja, ela deve ser mais resistente a algumas doenças as quais normalmente o arroz é acometido. A variedade foi desenvolvida na Estação Experimental da Epagre, em Itajaí, unidade de referência em todo o país, na pesquisa do grão, que vai chegar na mesa de muitos consumidores, depois que a qualidade dele for atestada por aqui. É mais um exemplo da ciência impactando o agronegócio, né? Um projeto de lei que visava a multa de trânsito para empresas, cuja frota de veículos acumule 20 pontos em um ano, foi rejeitado na Câmara dos Deputados. O decreto resultaria em um valor três vezes maior ao valor da multa gravíssima, multiplicada pelo número total de veículos multados. Apresentado em 2019, a rejeição aconteceu pelo projeto não apresentar a forma de contabilização das infrações, deixando algumas dúvidas quanto às todas penalidades propostas caso houvesse aprovação. Com medo de perder todo o cultivo, produtores estão reduzindo os preços da alface no ataque. As novas medidas restritivas estão impactando diretamente na venda de alface na Grande São Paulo. E para evitar sobras, produtores estão reduzindo drasticamente os preços das folhas. A última semana não foi nada animadora para os produtores de alface. Na central de São Paulo, muitos relataram que, além da queda nas vendas, houve também diversos cancelamentos de pedidos, o que, claro, refletiu num baixo escoamento da folha. Com as novas medidas restritivas adotadas pelo Estado, e para evitar sobras nos boxes, atacadistas precisaram diminuir os preços dos pés. Com isso, a Crespa teve uma queda de 8% na comparação com a semana anterior. A caixa com 24 unidades chegou a ser negociada a R$ 17,60. Já a Lisa teve uma média de R$ 18,00 a caixa com 18 unidades, uma baixa de pouco mais de 6%. Com os feriados vigentes nesta semana, é esperado que os valores fiquem ainda mais reduzidos até o final de semana. Passou rápido demais? O Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto